Esse é o canal aqui é funk, copia não comédia Caralho, soneca tá produzindo demais Aê pretão, meu aliado, tá suave, tá jogado Tá susto, tá estourado, tá poucando, tá pesado Deixando os bico atacado, vendo o neguinho favelado Saindo no corre cedo, botando o placo Eu mesmo tô no meu peão com os meus aliados Chique elegante, breque desbaratinado Jogado, preto favelado, nego abençoado Por Deus iluminado e por ele guiado Nem no meu melhor sonho imaginei tal fato E hoje nós é a revolução dos evolucionários Jogado, preto favelado, nego abençoado Por Deus iluminado e por ele guiado Nem no meu melhor sonho imaginei tal fato E hoje nós é a revolução dos evolucionários É que meu jeito diferente impressiona ela Arrancada da milha e do que fez barulho no condomínio A parte rende, gosta dos men na favela É que hoje o preto tá jogado e não tá passando batido Eu tô de meca também, só que deixei guardado Eu tô de polo da Lacoste, tocando as caminhada E Zé Povinho entende nada Disposa de mim, respeito quebrada Hoje tá jogado, eu sei que tá Olha o preto como é que tá De R.M.L. e Duke fazendo função Com mais de mil motivos pra comemorar É porque hoje tá jogado, eu sei que tá Olha o preto como é que tá De R.M.L. e Duke fazendo função Com mais de mil motivos pra comemorar Cara, eu sou neca, tá produzindo demais Mais, mais, mais Eu sou neca, tá produzindo demais Eu sou neca, tá produzindo demais Eu sou neca, tá produzindo demais